O que é o Bril? Bril, o lava-louça super concentrado da Bombril. Continuo trabalhando e qual era a terceira pergunta? Eu sou leitor de horóscopos e o meu signo é Libra, que todos os dias eu leio para saber o que os astros me destinam naquele dia. Olha, meu pai se chamava Wadi Galeb do Ailibe. Ele nasceu numa cidade cristã no Vale de Beca, no Líbano, chamada Zahli. Ele se orgulhava muito de ter nascido em Zahli, porque, segundo ele, os Zahleus, como são chamados os que nascem lá, eram pessoas muito fortes, muito determinadas. Eles enfrentaram as tropas turcas que bombardearam a cidade várias vezes, mas a cidade nunca cedeu. Foi destruída em 1860, depois foi destruída em 1890 e eles já eram o que hoje são esses refugiados da opressão do governo do Bachar Assad. Só que, na época, o governo era de Constantinopla. Então, é um pessoal muito aventureiro. Meu pai era um aventureiro, apesar de ter estudado farmácia em Paris e ter vindo para o Brasil para fundar a Coti, porque ele era especialista em aromas. E, por nascimento, ele nasceu numa família de joalheiros. Então, ele também entendia muito de pedras preciosas. Esse Mato Grosso talvez tenha o atraído pela geologia. E minha mãe se chamava Cecília do Ailibe, Cecília Fadu do Ailibe, era costureira, muito empreendedora. Lá em Mato Grosso, na década de 30, ela abriu um ateliê chamado Madame Cecília. Ela se informava muito nas revistas europeias. Depois, quando essas revistas foram substituídas pelas revistas argentinas e brasileiras, Fonfon, Jornal das Moças, etc., ela cortava os moldes, os filhos colaboravam. Eu, por exemplo, sei fazer plicer muito bem. Eu sei forrar botões, eu sei cortar um molde. Enfim, a gente cresceu dentro de um atelheiro. E, no atelheiro, você realmente aprende. Você é aprendiz, depois você vai se tornando, pela prática, um profissional até chegar a mestre. Quando você... Que é o espírito do atelheiro, é o espírito da pintura, é o espírito da escultura, é o espírito da costura. O conhecimento dos panos, o conhecimento das agulhas, da máquina de costurar, a combinação de cores. Então, essas coisas todas influem muito na vida da gente. Eu faço o texto hoje como quem costura, porque é uma tarefa que começa com a escolha dos ingredientes e vai misturando e vai chegando a uma conclusão para, no final, ser toda uma roupa que traz uma alegria muito grande para a pessoa vestir e sentir que está fazendo parte do mundo, porque é uma combinação com a natureza, com as fibras, com os insetos que produzem a seda, com a plantação que dá a fibra do algodão. Enfim, é uma coisa muito bonita. Isso acho que influiu muito na minha vida, inclusive com a noção da pobreza, porque você tem um atelê de costura em Mato Grosso, na década de 30 e 40, chegava no fim do mês, você tinha contas para pagar e os fregueses não pagavam, atrasavam. E a gente tinha uma noção muito rígida de não ter dívidas. E eu via como meus pais sofriam, não só meus pais, mas todos os primos que também tinham lojas nas vizinhanças e que acabavam criando uma solidariedade muito grande entre todos, porque aquele que tinha um pouco mais emprestava porque tinha menos, esse emprestava para o outro que tinha menos ainda, faziam trabalhos gratuitos uns para os outros, fundavam asilos para velhos e para crianças para poder colaborar um pouco mais com a humanidade, que eles viram sofrer muito deles, tiveram que se desenraizar, sair das suas cidades, ver as suas casas bombardeadas. Quando eu voltei, numa ocasião, para a cidade do meu pai, uma prima que permanecia lá me trouxe uma caixa que estava mantida no sótão da casa dela, cheia de telhas quebradas e cacos de telhas, onde ela guardava fotografias que os seus primeiros tios mandavam do Brasil. Ela já não conhecia mais ninguém que estava naquela caixa com fotografias, porque era outra geração. E, no entanto, eu peguei aquela caixa, todos eram conhecidos meus, todos tinham convivido com os meus pais. Para mim, aquele era um verdadeiro tesouro iconográfico. E eu tive uma alegria intensa quando ela falou, para mim são apenas velhas fotografias, para você são lembranças. Por isso que você disse que a fotografia é coisa. E é coisa mesmo, porque todos aqueles personagens da minha infância ressuscitaram naquela visita. Eu tirei os cacos de telha, que foi resultado de um bombardeio no telhado da casa dela. Então, você vê, eram pessoas que viam suas casas ser demolidas com explosões. Você não pode imaginar o que é isso. O que é um assassinato na sua rua, no seu bairro, feito por um soldado, que é uma entidade não humana, porque ele não tem uma característica, ele não tem um nome, ele é uma farda. Então, e quando é de um exército inimigo, é pior ainda. E hoje as coisas são feitas por avião, quer dizer, é mais impessoal ainda. Então, essa geração e o seu sofrimento e a sua penetração pelos sertões adentro, para tentar vender alguma coisa e se sustentar, teve um impacto na minha vida muito grande. O meu pai contava uma história. Ele e um tio, chamado tio José, estavam montados em burrico, entrando pela floresta adentro, lá em Mato Grosso, em busca de um rio, onde eles achavam que podiam fazer um garimpo. E eles chegaram numa aldeia de índios, com muito cuidado sempre, porque você nunca sabe a reação. E que eles se aproximaram e viram os índios esperando por eles, no meio da taba, todos de braços cruzados, olhando feio para ele, ou um cacique muito moreno, muito grande, todo paramentado com os seus adornos. E meu pai e meu tio foram se aproximando e o meu pai falou, estou desconfiado desse cacique. Aí eles se aproximaram mais, desmontaram dos burricos. O meu pai se aproximou do... O tio José se aproximou do cacique e falou em árabe para ele, Kifak. E ele respondeu automaticamente em árabe também, Mapsut. Era um imigrante, um mascate, que penetrou antes deles naquelas selvas e ficou na aldeia e acabou o cacique da aldeia. Isso é luta pela sobrevivência mesmo, quer dizer, é o João Ramalho, é o... Sabe? É um negócio impressionante essa integração e essa... essa semente da miscigenação brasileira que é muito bonita no nosso país. A minha formação foi escolar no colégio de padres em Mato Grosso. Depois eu tive uma sorte imensa quando nós mudamos de volta para São Paulo, porque a minha família era fundamentalmente paulista. meus pais foram para Mato Grosso em 1930, até antes um pouco, e voltaram para São Paulo em 1948, depois da morte de um irmão meu que tinha 18 anos, era um rapaz muito bonito, muito forte. e esse é outro impacto numa família, a morte de um filho é insuperável, é um negócio inacreditável na vida dos pais, ainda mais com 18 anos. Então, nós voltamos para São Paulo e eu tive uma sorte de... da minha mãe ter comprado uma casa na rua Eça de Queiroz, em frente ao colégio Benjamin Constant, a antiga escola alemã de São Paulo e ao lado do colégio Bandeirantes. Então, eu estudei no Benjamin Constant, que era só atravessar a rua, isso até me criou um hábito mal, de deixar até o último instante para ir às minhas reuniões. Porque lá no Benjamin Constant eu ficava, eu podia dormir um pouco mais, porque era só atravessar a rua e estava na escola. E depois, no Bandeirantes, que era andar uma quadra, que é uma grande escola, uma escola realmente, que até hoje é uma grande escola. Essa foi a minha formação. E depois a escola de propaganda, ali na 7 de abril, que São Paulo se concentrava, o que existia de melhor em São Paulo? Estava concentrada ali na 7 de abril, na Barão de Itapetininga, nas redondezas da Praça da República. Era só atravessar o viaduto, você entrava numa modernidade fantástica. Ainda não existiam shopping centers. O primeiro foi o Shopping Guatemi, do Matias, que ninguém acreditava, quer dizer, era um homem de visão que passou também por grandes dificuldades para implantar o conceito de shopping. Porque o chique eram essas lojas de rua, da Barão de Itapetininga, da Rua Augusta. E esse foi, por sorte, também o ambiente onde eu cresci profissionalmente. E, fundamentalmente, a escola de propaganda com professores que, olhando para trás, eram os grandes publicitários da época. Daí a escola ter adotado o slogan Ensina Quem Faz. E é verdade. Até hoje, é uma grande vantagem da ESPM, que na época ainda não era ESPM, era apenas escola de propaganda. O primeiro dos meus professores era um grande redator da época. Ele trabalhava na Tomfos, ele dava aulas na escola, com o José Kifuri. O José Kifuri era um orador maravilhoso. As aulas dele eram altamente inspiradoras, porque ele se baseava numa frase do Gibran, que dizia o trabalho é a imagem completa do mais perfeito amor. Quer dizer, você trabalha como expressão do seu amor às outras pessoas que vão comprar o seu trabalho. Então, eu via o meu trabalho de redator como uma missão para melhorar as criaturas humanas. E esse foi o meu grande professor. O segundo professor fundamental na minha vida foi o Oswaldo da Costa Eduardo de pesquisa, porque era uma visão da pesquisa como instrução, como a diferença do profissional com o amador. O amador é capaz de ter uma intuição em certos momentos e fazer grandes anúncios, grandes textos, um parágrafo maravilhoso, uma poesia, uma rima definitiva. O profissional sabe repetir aquilo, ele tem a inspiração e sabe como obter o mesmo efeito. Em propaganda, então, isso é mais fundamental ainda. Em música é fundamental, em teatro é fundamental, em cinema é que a gente vê a diferença entre o amador e o profissional toda hora. Então, ele foi fundamental nisso. Outro professor que teve uma grande influência na minha vida foi ainda no científico, que era, na época, era o, quando você queria se encaminhar para as exatas, você estudava no científico. ele se chamava PDS, Paulo Dias da Silveira. Ele era professor de física e ele nos dava muito a noção da ciência, da defesa da ciência em contraste com a especulação filosófica. A ciência é experimentação, é observação, é anotação, é trabalho, filosófica. Enquanto que a especulação filosófica era a palavra com toda a sua importância, mas ela tendo uma importância maior do que a observação e a experimentação. E ele contava a história dos cientistas que encontravam resistência, que encontravam hostilidade, que eram queimados como bruxos e, no entanto, eram químicos, eram físicos, eram pessoas que observavam e estudavam. Outro professor fundamental na minha vida que se chamava Barifaldi, também no... Os meus professores foram todos muito importantes. Na escola de padres, na infância, tinha um padre chamado Padre Pedro Comete, que depois ficou responsável pelas missões dos índios, que era de uma bondade e de uma... de um bom humor italiano fantástico. E, no entanto, eu conheci criança ainda como um jovem italiano vindo para o calor de Mato Grosso, calor brutal, a média de temperatura era 38 graus. E eles eram padres de uma grande ordem, os salesianos, mais pobres pessoalmente, então ele chegou lá em Campo Grande com batina de lã e sofria. E eles tinham que usar batina, eles não podiam andar adaptados ao clima local. Era uma ordem que tinha essa rigidez no vestir, que foi o que fazia os jovens sofrerem muito e eles... alguns ficavam muito frustrados, porque eles vinham das montanhas frias, dos Alpes, para passar anos de sua vida naquele calor insuportável com crianças rebeldes e malcriadas. Era muito sofrido. no Dom Bosco, eu não conseguia aprender a ler porque tinha alguns dos padres encarregados das crianças que batiam com régua na mão da gente, faziam terrorismo. Aí, meus pais me mandaram para São Paulo para estudar numa escola que a minha tia e a minha avó da qual minha tia e minha avó eram vizinhas e pela primeira vez eu vi uma professora porque eu só conhecia professora e pensava que só existiam professores e ela era uma moça tão delicada, tão bonita que eu me apaixonei imediatamente por ela. Aprendi a ler em uma semana, quer dizer, eu comecei a ler em voz alta em uma semana e eu aprendi o valor do amor a uma criatura humana como estímulo, como... Tinha um ciúmes mortal do namorado dela que ficava esperando na porta da escola fumando cigarro a história, eu impliquei com o nome a história e, no entanto, são professores que a gente... Colegas que foram professores, a dona Silvia Jatobá na Colgate Pomolive, o Dirceu de Adevedo Borges, o Manuel Vitor em direção de arte. Foi uma boa pergunta essa sua, isso me trouxe momentos de memória, de inspiração e de gratidão ao passado e ao privilégio que eu tive de trabalhar com essas pessoas. em 56, eu tinha 21 anos, eu nasci em 1935, eu fui trabalhar na Colgate Pomolive porque era vizinha da casa dos meus pais na Vila Mariana, nós morávamos na Rua S. de Queiroz e a Colgate Pomolive era na Rua Rio Grande, que era, ficava um quilômetro. Essa, esse bairro, a Vila Mariana, também teve uma importância muito grande na minha vida e de um jovem de Campo Grande, Mato Grosso, que mudava para São Paulo. Eu mudei para São Paulo com 12 anos, mas amadureci ali na escola, no Benjamin Constant, aprendi até um pouco de alemão, tive colegas que estavam voltando do conflito da Europa, crianças que quando ouviam um avião passar e ali era a rota do aeroporto, quando ouviam um avião passar abaixo eles ficavam apavorados e se escondiam embaixo da carteira. Eram memórias muito interessantes, mas em 56, foi quando eu decidi que não ia estudar medicina, ao contrário daquilo que eu estava preparado para ser e comecei a trabalhar em propaganda. Por sorte também numa grande empresa que fazia sua própria propaganda, que era Colgate e que era vizinha de casa. E eu tenho a impressão até que eu fui escolhido por ser vizinha. Provavelmente no meu currículo não havia... Eu era um rapaz bem vestidinho, era aos 21 anos bonitinho, digamos assim, e o gerente de propaganda da Colgate era um rapaz chamado Domingues Alvarez, a quem eu sou muito grato também por ter me escolhido mudado o caminho da minha vida. 64 foi o mais importante, 68 foi... 64 foi o golpe militar, que foi fundamental na vida de todos nós, de todos os brasileiros, por bem ou por mal. Mas eu já trabalhava na Standard, ali na Praça Roosevelt, e ouvia eu, Neil Ferreira, nós estávamos ouvindo a Rede da Legalidade, que era uma cadeia de rádio orientada pelo Leonel Brizola, lá do Rio Grande do Sul, e uma ocasião dizia grande multidão ocupa a Praça Roosevelt em protesto contra o golpe. E nós fomos olhar pela janela a grande multidão que estava reunida na Praça Roosevelt, tinha dez caras carregando uma bandeira e gritando palavras de ordem, mas não tinha, havia uma diferença entre o que a rádio transmitia e a realidade. E eu me lembro bem disso, do período na Thompson, Fidel Castro, os sonhos socialistas do Brasil da época, a revolta contra o que os militares estavam fazendo, renda. E de 68 foi a fundação da DPZ, foi também crucial na minha vida, porque eu já conhecia o Petit e o Saragossa, nós já havíamos trabalhado tanto na Thompson quanto na Macan, juntos, quer dizer, na Macan com o Petit, na Thompson com o Saragossa. Depois eles fundaram um estúdio chamado Metro 3, para o qual eu fazia muito freelancer, era no caminho de casa também, você vê que as coisas coincidem sempre na geografia até, o lugar que você está, as pessoas que estão em volta, os recursos à sua disposição, não tiveram nada que ver com você, foram as circunstâncias, mas que tem um ingrediente sorte nisso, por que nós fomos parar na Vila Mariana, por que nós eu fui estudar na escola tal, por que eu mudei de visão do mundo para estudar em vez de estudar medicina, me orientar para propaganda. Há esse ingrediente sorte, que como Maquiavel recomendava ao príncipe, é o fortuna e virtude, quer dizer, a sorte e a capacidade, se você, mas sorte é uma coisa que ninguém controla, ela é uma doação da natureza para você. Eu conheci o Petit também no Paraíso, que era vizinho da Vila Mariana. Ele morava num prédio que tinha do outro lado da rua o estúdio e o ateliê e a loja dos pintores japoneses da época, Fukushima, o Kaminaga e toda aquela turma. Ele tinha estudado na lonja de Barcelona, tinha mudado para o Brasil com seus pais, também refugiados, também refugiados, fugitivos da opressão franquista. Isso que nós estamos vendo hoje as pessoas. Não sei quem é. Alô? Aí, eu trabalhei com o Petit na Macan junto com outro grande professor que eu tive que foi o Júlio Cose. E o Júlio era... A Macan tinha regras muito rígidas do que é um anúncio, de como deve ser. E o Júlio acreditava que o anúncio pode ser uma coisa mais romântica, pode trazer alegria para o espectador e não apenas uma ordem para comprar alguma coisa. Porque era muito da época, não existiam produtos, não existia boa distribuição, as coisas eram muito caras em geral por causa dos processos produtivos. E ele encontrou em dois jovens, um redator e um diretor de arte, digamos assim, repercussão para o seu pensamento. Nós enfrentamos oposições muito grandes de grandes professores nossos também, o Edmundo de Castro e o Francisco Gracioso, o Ítalo e o Éboli que acreditavam naquelas regras da Moncana. Já está em cima da hora, não é? Eles já estão lá? É, eu preciso ir para uma reunião importante. e aí o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto